Fala galera, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo no canal. Aqui Marcos Louren, trazendo as últimas informações do nosso Tricolor. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like, comente e se puder compartilhar. É isso aí, nação Tricolor! Para você que achou que não iria assistir o jogo do São Paulo, o canal oficial do Tricolor irá transmitir ao vivo o jogo do nosso Tricolor. Para você que quiser assistir o jogo, vou deixar o link nos comentários. É só clicar e assistir. Beleza galera? Possamos ter um ótimo jogo e que o Tricolor traga um ótimo resultado para o Murumbi. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu! Tamo junto!